Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo Para estar excluindo o álbum de fotos aqui Do seu Galaxy Tab A7 Lite Vamos lá, primeiramente você pega Acesse aí a sua galeria Seja só no álbum o qual você quer estar excluindo Certo? Clicando nele Você vem nos três pontinhos lá em cima E clica na opção De excluir, tá? Clica aqui na opção Configurações do álbum Não, você volta Segura em cima do álbum E seleciona a opção de excluir Tá? Você clica na opção de excluir e bota a opção de mover para a lixeira E ele vai ser movido para a lixeira Aí a gente vem agora nos três pontinhos aqui em cima Acesse a lixeira Clica uma vez E vamos excluir Pronto Dessa maneira a gente vai estar excluindo tanto o álbum Quanto as fotos que estavam nele, tá bom? Então nós vamos fazer esse processo Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e tchau pessoal E aí E aí